E foi velado e cremado hoje o corpo do ator Antônio Pedro. Familiares e amigos se despediram do ator, diretor, roteirista e produtor Antônio Pedro em uma cerimônia fechada no crematório do cemitério da Penitência no Caju, na zona norte do Rio. Ele tinha muita consciência e tinha muita lucidez que o tempo dele estava na sua finitude e ele tratava isso de uma forma muito leve. O artista morreu neste domingo, aos 82 anos, em decorrência de uma insuficiência renal e cardíaca. Antônio Pedro estava internado no Hospital Copa Dor, em Copacabana, na zona sul do Rio. Amigo na teledramaturgia e na vida, o ator Tonico Pereira classificou a morte de Antônio Pedro como uma perda imensurável. Uma perda muito grande, é o meu ideólogo preferido. Ele está sempre do meu lado. Sabe aquelas coisas que não se afastam? Somos nós dois. Grande nome na TV, cinema e teatro. O artista estreou na TV Tupi em 1969 e logo depois começou a trabalhar na TV Globo. Na emissora, participou de várias séries e novelas como Sassaricando e Bebê a Bordo. Um dos principais trabalhos do artista foi na Escolinha do Professor Raimundo. Uma trajetória de muito talento que tinha como marca a irreverência. A irreverência fica um talento enorme. É isso que fica. E uma pessoa maravilhosa. Antônio Pedro é formidável. Baixinho era um gigante.